Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo o mais Náutico pra você e nesse vídeo você vai saber Náutico e os seus reforços Náutico está interessado e avança na contratação de Regis Tosati vamos saber detalhes dessa informação neste vídeo mas antes eu peço a você, torcedor do Timbu, te inscreve no canal te inscreve no canal porque aqui no canal Roberto Kodama eu sempre trago informações importantes do Náutico pra você e após encaminhar a contratação do zagueiro Denilson o Náutico avançou pra fechar com atacantes Regis Tosati jogador de 23 anos e tem passagens aí pro Chapecoense pelo Bahia e também pelo CRB a informação da negociação do jogador com o Alvi Rubro foi divulgada inicialmente pelo repórter Paulo de Tarso da Rádio Transamérica e confirmada pela reportagem do NE45 segundo a apuração da reportagem as tratativas entre ambas as partes estão bem encaminhadas e a expectativa é de um atacante que atua pelos lados do campo defendo o Timbu na temporada 2023 o jogador aliás já se despediu do Levadiacos FC da Grécia sua última equipe que ele atuou lá atuou em apenas duas partidas Regis Tosati inclusive já está no Brasil e caso não aconteça nenhuma reviravolta a expectativa é de que Regis Tosati realize exames médicos no Náutico e se aprovado firme contrato com o Alvi Rubro para a próxima temporada o Náutico no entanto mantém cautela de qualquer contratação isso porque de acordo com o novo protocolo do Departamento de Futebol o clube só vai anunciar os nomes após a aprovação dos exames e claro a assinatura do contrato do atleta portanto a expectativa de que os novos reforços sejam oficializados pelo Náutico apenas no dia 5 de dezembro data de início da pré-temporada o clube deseja contratar 15 jogadores 15 jogadores nesse ciclo inicial de reforços e olha o currículo de Regis Tosati que está na mira do Náutico aos 24 anos o atacante foi revelado pela Chapecoense além do clube catarinense atuou aqui no Brasil para o CRB e Bahia deixou o país no ano passado ao se transferir para o Rata Clube dos Emirados Árabes Unidos e posteriormente para o Levadiacos FC da Grécia portanto tem experiência nacional e internacional notícias do Náutico aqui no canal Roberto Kodama para você torcedor do Timbu muito obrigado pela audiência te inscreve no canal dá joinha e te inscreve no canal muito obrigado beijo no coração e fique com Deus beijo no coração e Australian que se inscreve no canal beijo no coração e bosta que se inscreve no canal que se inscreve no canal se inscreve no canal beijo no canal é O que é isso?